Com forte poder de destruição, deflagrando vários tiros por minuto, a pistola calibre 9mm, drogas, dinheiro, moto roubada, pratas de bali, estavam em posse de Élder Henrique Alonso com 23 anos, com passagem por porte de arma e o garoto com 15 anos, que tem o nome registrado nos crimes de tráfico de drogas e uso de entorpecente. Ambos foram detidos pela polícia militar de Marialva, em um dos bairros da cidade, depois de denúncias anônimas que, na residência onde um deles vivia, era um ponto de uso e tráfico de drogas. A polícia militar foi até um local e, em uma abordagem precisa, acabou detendo os dois com a mão na massa. Droga, dinheiro, arma, prata de bali e ainda esta moto roubada, que foi tomada em assalto. Só a droga e o dinheiro que é meu. A pistola é de quem? É do parceiro que está do lado. Parceiro de você? É, é. Parceiro, inclusive, em crime de tentativa de homicídio, você que atirou no rapaz aqui em Marialva, dias atrás. É, fiz a boléia da moto. Você pilotava a Falcon ali e o menor que atirou? É, isso mesmo. Você comprou para quê? Comprei para a minha defesa, senhor. Daí, aconteceu algumas coisas meio deselegantes aí no jardim, o nego roubando, tentou entrar até dentro da minha casa, inclusive, que eu moro com duas mulheres, que é minha avó e minha mãe, e eu fui atrás mesmo. Tentou roubar a sua casa, você foi lá e meteu bala numa... Meteu bala, o cara que tentou roubar a minha casa de novo, meteu bala também. Os mesmos ainda têm envolvimento na tentativa de homicídio que aconteceu na noite de segunda-feira, na Avenida Padre Theo Hellman, no Jardim Amanda, em Marialva, onde um homem acabou sendo baleado, identificado como Marcel. A polícia militar de Marialva acabou conseguindo a confirmação dos dois envolvidos nesta situação. Para a mãe do adolescente, é lamentável ver o garoto se envolvendo na criminalidade com tão pouca idade. Então, eu sabia só que ele mexia com esse negócio de entorpecente, mas sobre esse negócio de arma eu nunca tive conhecimento. Por falta de conselho ou que não foi? Sempre dê conselho para ele. Eu e a minha mãe, que ele mora comigo, que a minha mãe é de idade, mas ele não escuta. Ele escuta mais as outras pessoas lá fora. Eu tenho que levantar cedo, trabalhar, eu não paro em casa, porque eu trabalho o dia inteiro. Aí, quando eu chego em casa, eu fico sabendo de uma notícia dessa. É triste, hein, Proma? É, é muito triste. É eu sozinha para cuidar dele. Agora, ambos estão à disposição da justiça, depois que foram pegos pelo bom trabalho e preciso da Polícia Militar de Marialva.